Olá, boa noite meus amigos e minhas amigas, Diego Speche falando, com muita satisfação que nós vamos fazer mais uma grande live no dia de hoje, numa quinta-feira, como já é de prático, como já é de rotina, a gente fazer as nossas lives todas as quintas-feiras. E hoje a nossa live é uma live voltada para utilidade pública e também voltada para a questão da espiritualidade. Afinal de contas, estamos vivendo tempos difíceis, estamos vivendo tempo onde a história contemporânea da sociedade não vivenciou, um período de pandemia, um período de incertezas, um período que mexe com o aspecto financeiro, que mexe com o aspecto emocional das pessoas. E decidimos então fazer uma live com algumas autoridades religiosas que vão trazer aqui um pouco do seu conhecimento, da sua experiência. Afinal de contas, nós precisamos acreditar em Deus acima de tudo, precisamos ter a nossa fé, a nossa espiritualidade nesse momento tão difícil, precisa estar fortificada. E para isso, nada melhor do que trazer pessoas especialistas na matéria, inclusive trazer representantes que trabalham a cada dia, arduamente, defendendo estas possibilidades. Afinal de contas, vivemos num país laico, onde as possibilidades estão infinitas. e nada mais justo do que a gente fazer esta live no dia de hoje, para que essa live seja, acima de tudo, uma live de reflexão. Uma live onde a gente consiga acalentar cada um e cada uma que estiver conosco hoje nesta fala, neste debate, podemos dizer assim. E, não obstante, vamos chamar logo. Então, eu quero trazer aqui para nós o pastor Paulo Simão, da Igreja Batista, aqui de São Leopoldo. Gostaria de dar já um boa noite ao pastor Paulo Simão. Também gostaria de aproveitar e chamar o pastor Elton, que é hoje o representante do Conselho dos Pastores da cidade de São Leopoldo, estará conosco aqui também, fazendo essa live, falando sobre a espiritualidade no momento. E, não obstante, também quero chamar a nossa deputada estadual, Franciane Bayer, uma deputada cristã, que trabalha muito na defesa deste viés. Bom, vamos começar, né, como nós somos os homens aqui, sempre vamos privilegiar as mulheres, né? Então, antes de mais nada, eu quero desejar uma boa noite a todos e gostaria já de dar uma boa noite especial para a deputada estadual Franciane Bayer e quero já agradecer publicamente aqui o convite que eu lhe fiz para a senhora participar desta grande live, que tenho certeza que será a benção. Boa noite, deputada, e é tudo com a senhora aí. Boa noite, Diego, boa noite, pastor Paulo, pastor Elton, é um prazer poder estar aqui essa noite conversando com vocês e com todos que nos acompanham, né, agora ou depois, porque a live fica disponível e o pessoal pode acompanhar depois, com um tema de extrema importância que é falando da espiritualidade e da fé nesse tempo de pandemia. E eu, Diego, tem que cuidar, se deixar só para a mulher eu vou tomar conta da live, sabe que mulher já fala bastante, né? Mas eu estou muito feliz de poder estar dividindo aqui essa live com dois pastores abençoados, com o nosso amigo Diego, para falar hoje da fé, da espiritualidade e contar também um pouquinho de como o mandato ajuda nessas questões para a sociedade. Muito bem, muito obrigado, deputada. Pastor Paulo Simão, boa noite. Dois minutinhos aí para o senhor fazer a sua apresentação. Boa noite, Diego, deputada, pastor Elton, é um prazer, eu estou muito satisfeito e eu creio que o assunto também é muito pertinente, né, nesses tempos e como a deputada disse, vai ser de muito aproveito, vai ser muito interessante para quem está nos assistindo, para quem está nos vendo, ouvindo, né, pois o assunto ele vai trazer assim uma, é, encaminhar talvez, né, algo que complemente para as pessoas ficarem melhor nesse tempo que estão passando, né, eu quero, já nesse tempo, né, já me limitou o tempo, né, porque dá espaço para pastor também, né, é que nem tu dá microfone para pastor, vai falar, vai falar mesmo, né, mas vai controlando aí, a gente aqui vai ficar tudo bem, tá, ok, um abraço para todos. Complicado ainda, dois pastores e uma deputada. Mas vamos lá, vai ser benção, já está sendo benção. Eu quero também, então, agora pedir a saudação do pastor Elton, o pastor que hoje representa, então, o Conselho dos Pastores da Cidade. Pastor Elton, uma boa noite ao senhor, muito obrigado por aceitar este convite, para que a gente consiga estar levando um pouquinho mais, né, de espiritualidade, um pouquinho, falar um pouquinho mais, né, sobre a necessidade da gente entender que esse momento, a fé, que precisamos falar de Deus, e nesse momento, mais do que nunca, porque nós estamos vivendo um momento difícil. Boa noite, pastor Elton. Boa noite, Diego, boa noite, pastor Paulo, boa noite, deputada Franciane. É uma alegria e um privilégio poder estar compartilhando este momento com vocês, e eu quero, de pronto, dizer, como tu disseste aqui, estou representando, tem uma quinta voz aí na live, né, mas eu estou aqui representando o pastor, junto com o pastor Paulo, né, o pastor Paulo também faz parte da diretoria do Conselho de Pastores, eu estou hoje na presidência do Conselho, e nós estamos fazendo aquele trabalho que é a necessidade principal hoje, né, que é buscar a unidade entre os irmãos, entre as igrejas, buscar a unidade entre os pastores, né, trabalhar em prol da unidade. Então, o nosso Conselho de Pastores de São Leopoldo tem sido abençoado, porque tem cumprido esse papel, claro que a gente não consegue 100% de adesão, né, em todos os casos, o nosso Conselho tem sido considerado um dos mais atuantes e mais importantes, se não no Estado, na nossa região aqui. Então, estou muito contente de poder estar com vocês para falar do tema, o qual ele é muito caro para nós, que trabalhamos a vida da igreja, trabalhamos com as pessoas, trabalhamos com o Evangelho, então, esse tema da fé, né, o tema da necessidade que as pessoas têm hoje de ainda mais conhecer e saber a respeito de Deus. Isso é muito importante, e vamos em frente aí, conversando sobre esse e demais temas que forem propostos. Muito bem, muito bem. Eu vou aproveitar aqui, já tem bastante gente nos assistindo, vou me permitir dar uma boa noite às pessoas que entraram, estão entrando, já estão perguntando, estão interagindo conosco, então, quero iniciar ali dando boa noite para o João Darzoni, para a Mara Regina, a Ana Paula do Santos Dickel, o Edson, o Diogo Edson Dickel, que também está dando uma boa noite aos pastores, a deputada Franciane, o Luiz Prats está dizendo boa noite, Diego, pastor Paulo, pastor Elton, deputada Franciane Baier, a pastora Rosane Simão está dando boa noite, a Neca também está dizendo boa noite a todos, então, assim, é importante, né, que eu peço para que as pessoas que estão nos assistindo, que compartilhem esta live, para que essa palavra, né, que nós vamos tecer aqui, chegue ao maior número de pessoas possível, né, e deputada Franciane, eu quero iniciar já lhe perguntando, como é que o mandato da senhora, sendo uma deputada cristã, está vendo o posicionamento, né, os decretos que estão saindo em relação, assim, a instituição e igreja, né, como é que a senhora tem trabalhado essa questão, sendo um elo de ligação daquelas pessoas, dos gaúchos e gaúchas cristãos, com o nosso governador do Estado? Bom, Diego, desde o primeiro momento, eu gosto de ressaltar que nenhum governante, nenhuma pessoa estava preparada para passar para o que nós estamos passando, né, então nós não temos uma receita mágica, nós não temos, nem os protocolos de saúde nós temos certos ainda, né, é o dever do tempo que a gente vai conhecendo e aplicando. Então, o que a gente sempre buscou desde o início foi um diálogo muito aberto, né, com o governo do Estado, mostrando a importância da igreja na sociedade e de que ela esteja sempre com as suas portas abertas. Eu gosto de reforçar isso porque, assim, a gente não quer estar com a porta da igreja aberta indiscriminadamente, aglomerando pessoas, fazendo que a gente sabe, né, que tem os cultos que superlotam, às vezes, as denominações. Mas, dentro de todos os protocolos, fazer com que a igreja consiga estar com a porta aberta, pois ela é fundamental e essencial na sociedade. Né, a igreja, eu sempre costumo dizer que a igreja, ela tem, ela é um socorro espiritual, ela é um socorro emocional e ela é um socorro social na sociedade. Né, as igrejas, elas precisam estar com as suas portas abertas para dar aquele apoio da fé, da espiritualidade para as pessoas, principalmente nesse tempo em que nós estamos passando, que as pessoas precisam ainda mais se agarrar numa fé, se agarrar em algo para passar por tudo isso, que nós sabemos que não está sendo fácil para ninguém. Ela é um socorro emocional, porque muitas das vezes as pessoas saem da sua casa sem saber o que fazer, qual é o rumo que ela vai tomar, muitas das vezes pensando em até tirar a própria vida e chega e encontra uma porta de uma igreja aberta onde consegue ser acolhida, ser tratada, receber um carinho, um conforto, então ela também é esse socorro emocional para as pessoas e ela é o socorro social porque a sua grande parte, a maioria das igrejas tem um trabalho social junto com a comunidade, né, ou com cestas básicas, ou dando refeições, campanha de agasalhos, então muitas e muitas, né, a assistência social que a igreja também faz. E desde o início a gente tem procurado também fazer o contato entre o governo e as denominações e as igrejas e os pastores em gerais, levando para eles as informações, né, de como é que ele pode fazer para a sua igreja estar aberta com segurança, a questão do distanciamento dos lugares, a questão de usar as máscaras, a higienização, do álcool gel, de tudo isso e levando sempre quando há alguma mudança de decreto a informação para o pastor, olha pastor, segundo decreto é assim, assim, assim que o senhor tem que fazer. Graças a Deus nós temos conquistado, né, ao longo dos espaços, das conversas, vitórias, né, primeiramente no decreto do Estado ele tinha limitado as igrejas, muito, tinha, o protocolo do Estado tinha colocado 30 pessoas, independente do tamanho do templo da igreja. E daí nós começamos a fazer a conversa com o governador, isso ainda lá em março, no início, né, e eu tive a oportunidade de fazer uma agenda com ele e explicar que essa limitação em 30 pessoas, ela não era eficaz para as igrejas, por quê? Porque nós temos templos amplos, né, templos de 100, 200, 300 lugares, templos maiores ainda nas sedes das igrejas, em que 30 pessoas não é nada. Agora nós temos tempos menores nos bairros que às vezes 30 pessoas já é uma aglomeração. Então, tu limitar em 30 pessoas numa régua rasa não resolve, não resolvia o problema, né, porque nós tínhamos que trazer, e daí essa foi a minha sugestão ao governo, é uma porcentagem de público dentro da capacidade do tempo e a questão do distanciamento de dois metros, porque independente do tamanho do salão, se você faz o distanciamento de dois metros nos lugares, você já limita o número de pessoas e você consegue fazer um culto com toda a segurança e com todos os cuidados, sem aglomerar. Tivemos essa vitória, pois foi mudado o protocolo, e quando foi anunciado, né, as questões das bandeiras, foi colocado, então, que em bandeira amarela e bandeira laranja, a igreja podia ter até 25% da sua capacidade. Eu gosto de reforçar que tudo isso que eu estou te trazendo é do decreto no âmbito estadual, né, depois a gente vai entrar nos detalhes que cada município pode ser um pouco mais restritivo, então a gente precisa sim observar o decreto do município sempre, mas em âmbito estadual, a gente conseguiu que bandeira amarela e bandeira laranja 25% das pessoas. Bandeira vermelha e bandeira preta ainda estava igreja fechada, só que a gente não desiste nunca, né, além de ser brasileiro, povo de Deus é na oração e na conversa. Então, né, nós orávamos e conversávamos, tivemos a alteração, então, do protocolo da bandeira vermelha, onde o governo trouxe de volta a questão de limite de 30 pessoas, mas a igreja pode ser aberta. E agora, esse mês, no início desse mês, mais uma grande vitória, que é essa que eu comemorei muito, que foi o decreto incluir as igrejas como serviço essencial. E por que que eu comemorei muito? Porque com a igreja sendo decretada pelo Estado como serviço essencial da sociedade, ela não pode mais ter as suas portas fechadas. Então, antes, nós tínhamos prefeitos que decretavam o fechamento do tempo, não pode. Agora, não pode mais. Pode até proibir de realizar culto, o prefeito pode chegar e dizer, olha, aqui no município eu faço um decreto, está proibido culto, vocês não podem fazer culto. Tudo bem, eu acho que dependendo da situação do município é de se avaliar, né? Mas a igreja pode estar com a porta aberta e o pastor pode estar ali para dar um atendimento individual. Para aquela pessoa que busca o socorro que eu falei, lá no início, socorro espiritual, socorro emocional ou social, ela vai ter a porta da igreja aberta. Então, assim, são coisas que a gente vai conquistando com a graça de Deus, com a benção de Deus e com muita conversa, mostrando, na verdade, a importância do papel da igreja, né? E nós temos mostrado também, através de conversa com os municípios, porque o nosso mandato também está fazendo isso, se colocando à disposição dos conselhos de pastores e dos pastores para fazer as conversas com os prefeitos, porque como eu falei, os prefeitos, eles podem ser mais restritivos. E às vezes os prefeitos, sem conhecer o trabalho das igrejas e naquela preocupação de preservar o cidadão do município, ele tem essa ideia de fechar, de fechar, de fechar. Então, a gente vai, leva, mostra a realidade da igreja, a importância da igreja e faz essa conversa, mostrando que, na verdade, a igreja, ela ajuda nesse tempo. Porque além da ajuda social, espiritual e emocional, a gente leva informação para o nosso povo, né? Então, quando a pessoa vai à igreja, o pastor tem a oportunidade de dar a palavra de Deus e também de dizer, meu irmão, cuidado, usa a máscara, passa o álcool gel, né? Nós temos que tomar esse cuidado. E a pessoa, ela ouve o seu pastor, né? Então, às vezes, é mais fácil a pessoa da igreja ouvir a orientação do pastor dizendo, olha, o vírus não é brincadeira, né? Eu acho que isso é muito importante, porque tem pessoas que misturam a questão da fé, achando que, não, mas eu tenho fé, então nada vai me atingir, eu vou sair aí na rua sem cuidado nenhum. Não, não é isso. Nós precisamos ter todos os cuidados sim, porque a palavra de Deus diz, orai e vigiai, né? É o que sai tentando o teu Deus aí agora que não vai tocar nada em ti, não é assim. Então, a igreja também leva essa informação. E nos últimos dias, mais um serviço que o mandato fez, para me encerrar essa parte aqui, foi, eu enviei um ofício circular a todas as prefeituras do estado do Rio Grande do Sul, informando a questão da igreja ser serviço essencial e ressaltando os protocolos nas bandeiras, porque os prefeitos estejam cientes, porque às vezes há essa mudança no decreto estadual e o prefeito lá do município nem sabe. Nós estaremos também enviando os nossos contatos dos conselhos de pastores, para que todos fiquem cientes que a igreja não pode mais ter a sua porta fechada hoje, então ele pode até proibir culto, mas a porta da igreja não pode ser mais fechada, porque ela está decretada no decreto do estado, que é serviço essencial. Então é uma das minhas vitórias nesse tempo, é poder proporcionar aos pastores, deles poderem cumprir o seu chamado, que é estar em portas abertas para receber essas almas que precisam de socorro. Muito bem, que legal, e que importante informação que a senhora está nos passando, deputada, quando entra, então, se é classificada a igreja como serviço essencial, já tem que haver um outro olhar sobre, né? E aproveitando esse gancho, eu gostaria de pedir a sua opinião, pastor Elton, com relação a isso que a deputada acabou de nos dizer, que eu acredito que é uma grande vitória para nós cristãos. Com certeza, é uma grande vitória, porque é importante, né, que os governantes, a nível estadual e municipal, eles entendam essa importância de que a igreja não é apenas aquela questão do culto, né, mas que a igreja, ela tem um papel importante no tecido social, digamos assim, que ela é relevante em todas as camadas da sociedade. Nós temos tido, deputada, temos sido abençoados em São Leopoldo, porque o prefeito, a prefeitura, enfim, o governo de São Leopoldo tem sido aberto, tem nos dado abertura, nós temos tido um bom relacionamento, nós temos reivindicado algumas aberturas também e temos recebido dentro do possível, né, a resposta. Claro que, como há uma definição de bandeira vermelha na nossa região, então há essa restrição do culto para 30 pessoas, mas já tivemos também o caso em que o prefeito nos atendeu liberando algumas algumas medidas que facilitaram até para a igreja, o pastor Paulo, ele é testemunha de como nós temos trabalhado como conselho em prol da igreja na cidade e temos sido bem recebidos. Na verdade, temos mostrado isso, né, não só para o prefeito, como também para todas as entidades aqui do município, o quanto a igreja tem sido relevante nos bairros, onde há mais necessidade, nesta área social. E também, né, não só na questão da necessidade material, de alimentos, de agasalhos, mas principalmente também como um porto, né, onde as pessoas podem se socorrer na hora da angústia, como aquele lugar onde as pessoas podem buscar um auxílio quando não há mais nada, quando não há mais outra esperança, não há mais expectativa, né. Então, a igreja, ela tem conseguido, nesses dias de pandemia e de isolamento social, a igreja tem tido uma oportunidade, né, de efetivamente mostrar o que é o evangelho, que é o poder de Deus para salvar, para mudar a vida das pessoas e também para oportunizar, né, com que as pessoas tenham um auxílio na hora necessária, o socorro bem presente na hora oportuna, né, então a igreja tem, nós estamos, deputada e Diego e pastor Paulo, nós estamos de uma certa forma gratos a Deus e até alegres nesse, no meio de toda essa situação, porque a igreja não está impedida de continuar trabalhando. Eu lembro bem do apóstolo Paulo que estava preso em Roma, mas ele diz, né, mas a palavra não está presa, ela continua indo adiante e assim nós temos conseguido, né, fazer com que o alvo da igreja que é mostrar aquele que é o salvador, que é Jesus, não através apenas de um discurso, de um sermão, mas também de boas obras, né, nós temos conseguido na cidade, né, e agradecemos por ter pessoas também lá no legislativo estadual como a deputada, né, que tem trabalhado em prol desta direção que nós precisamos. Ok, e eu vou aproveitar o seu gancho, pastor Helton, e vou falar que não é só na Assembleia, nós temos também em Brasília a nossa deputada federal, a mana, da deputada Franciane, a deputada federal Lisiane Baier, que por muito pouco, porque não fechou as agendas, né, deputada, ela estaria conosco, infelizmente, mas em outra oportunidade, com certeza, nós vamos estar fazendo, e também aproveito e mando uma saudação já da deputada federal Lisiane Baier aos pastores. Antes de colocar o pastor Paulo também, para ele dar o seu quinhão, a sua opinião, sobre, eu vou dar mais um boa noite aqui, que tá, as pessoas estão, assim, contribuindo muito, né, a Ana Carolina Rangel está dizendo o seguinte, as pessoas precisam de uma palavra amiga, um reconforto, um reconforto, e a Bois está dando boa noite, a Suziane está dizendo, que noite abençoada, teremos a oportunidade de levar a muitas, muitas pessoas, um pouco de esperança, nesse período complicado, e melhor ainda, na segurança de suas casas. A pastora Karina, Karina dos Santos, uma pessoa também que eu gosto demais, boa noite, pastora, está dizendo, muito necessário a atenção da sua, a atenção da senhora deputada, né, o André Kisucco, grande Kisucco, tá sempre na nossa audiência, aí, a Márcia, tá dizendo, a Márcia Santos, a espiritualidade, é algo essencial, durante essa pandemia, a igreja é importante, principalmente, durante esse período, deixa eu ver mais alguém, o Jamil Suspeche, diz assim, parafraseando aí, o que a deputada disse, né, muito bem dito, orai e vigiai, quero deixar um grande abraço, também, para o meu amigo, o pastor José Carlos Paz, que tem um excelente trabalho, né, com o almoço humanitário, parabéns, nunca deixo de elogiar, o almoço humanitário, lá, que conduz o pastor, o pastor José Carlos, Ricardo, tá dando boa noite, enfim, mas vamos lá, pastor Paulo Simão, também, gostaria que o senhor desse, a sua contribuição, com relação, que nós estamos falando, né, dessa vitória, que a nossa deputada, a Franciane teve, junto, com o seu trabalho, com a sua equipe, né, de tornar a igreja, então, um fator, de extrema necessidade, para a sociedade, já, então, tendo, um outro olhar, um outro viés, nos decretos, que estão saindo, boa noite, vai lá, tudo com o senhor, pastor, boa noite, olha Diego, eu quero dizer, que já começou, a mudança, viu, começou por Caxias, bandeira azul, tá decretado, já, a partir de ontem, né, isso é uma brincadeirinha, só para nós descontrair, né, não sei se a deputada concorda, né, mas tudo bem, ela concorda, infelizmente, muito importante o que foi falado, e o que está sendo construído, porque eu costumo dizer, que a igreja, é um hospital, chega pessoas lá, a gente não vê exteriormente, muitas vezes, o que elas estão passando, e é a enfermidade de alma, né, são doenças, que se manifestam, de uma forma que, talvez, a medicina ainda não alcançou, não chegou, né, para acolher e gerar até mesmo a cura, mas a fé, né, a fé que vem da palavra, e tendo esse respaldo, de acompanhamento, né, não levando para o lado extremo, como a deputada bem colocou, é o papel da igreja, é o papel da igreja, por quê? Porque a própria formação do ser humano, está, em espírito, alma e corpo, ou seja, Deus criou, né, o ser humano dessa forma, e para tratar todas as áreas, Deus deixou, mecanismo, Deus deixou, principalmente, a igreja, para acolher, para direcionar, para trazer a palavra rema, para trazer, o entendimento, para trazer a sabedoria, para trazer o conselho, né, né, então, muito importante, e quando a gente percebe, que os governantes, eles se inclinam, para esta área, né, que a igreja, há muito tempo, trabalhou, a igreja, na verdade, ela exerce um papel, muito importante, na sociedade, e ela traz um resultado, que muitas vezes, não é reconhecido, né, pelos próprios governantes, enfim, a sociedade, muitas vezes, ela não fica sabendo, desse trabalho, tão importante, que é trabalhar, na alma das pessoas, trazer, não apenas o conselho, mas, a palavra de Deus, trazer, com que ela, se enxergue interiormente, muitas pessoas, elas não sabem, nem quem são, mas chegando na igreja, elas têm a oportunidade, de fazer, uma autoavaliação, de si próprio, né, quem elas são, da onde elas vieram, a questão, neste mundo, e essa, a igreja consegue mostrar isso, né, e sem contar, quantos benefícios, que, são essenciais, né, que a igreja, já vem fazendo, já vem trazendo, isso para a sociedade, né, e, falando, especificamente, no tempo de hoje, né, a igreja, também, está se reinventando, a sua maneira de comunicar-se, a sua maneira de postura, frente à sociedade, né, o pastor Alto bem colocou, há um, um caminho muito aberto, de diálogo, que talvez, em outro tempo, não houve, né, por quê? Porque não tinha pessoas, também, representando a igreja, no legislativo, no próprio executivo, a gente vê pessoas lá, influentes, que trabalham, né, Então, a gente percebe que, hoje, Deus, ele proporciona essa oportunidade para a sociedade, né, em conhecer, em ter meios, né, e quando se trata de projetos importantes, como a deputada citou, é óbvio que vai ter outro olhar, né, os pastores, enfim, a liderança das igrejas, elas também precisam compreender esse tempo, esse momento, né, mas é muito importante que se diga que a palavra de Deus, ela traz, também, essa percepção da pessoa se conhecer, né, voltar à sua origem, voltar ao seu criador, ter a manifestação do seu criador em si, né, e as igrejas, elas fazem esse papel, as igrejas, elas trazem essa contribuição, né, se imagina hoje, as pessoas estão amedrontadas, né, as notícias não são boas, não são positivas, elas estão sendo adequadas pelas próprias situações que a gente está vivendo, então, as pessoas estão também numa busca de conhecer Deus como ele é, né, e a igreja proporciona isso, as igrejas proporcionam isso, as igrejas que ministram a palavra de Deus, tem esse viés de ativar a fé como um todo, né, não apenas também numa área só, é óbvio que hoje a gente vai falar da espiritualidade, mas os benefícios que a igreja consegue alcançar para o ser humano são infinitos, né, você pegar uma situação aí de alguém, como a própria deputada falou, como o pastor falou, que chegou sem nenhuma esperança, né, não vendo solução em nada, uma pessoa que estava totalmente exclusa da sociedade, alguém que, né, estava lá praticamente só, sozinho, sem esperança, sem nada, e ela se encontra, né, e ela começa a produzir, a maior satisfação do ser humano é ele se encontrar, ele produzir, ele ver o fruto, né, ele, puxa vida, olha, eu não tinha nada, hoje eu tenho, hoje eu consigo ver alguma coisa nesse sentido, então, esse papel é muito relevante, principalmente nesses dias, né, e quando a gente vê esse, essa, digamos assim, esse ajuste da sociedade ver a igreja como serviço essencial, eu creio que vai abrir um diálogo, vai abrir, hoje que nem falamos, né, a situação da bandeira vermelha, tá bem limitado, né, e é propício pelo tempo que a gente está vivendo, mas também há essa abertura das igrejas fazendo os atendimentos, claro, com todo o protocolo, com toda a segurança, das igrejas, receberem os membros, acolherem as famílias, criar novos horários, né, criar a percepção de fazer esse atendimento social, que é muito importante, né, hoje as pessoas também estão percebendo como é bom servir, né, como é bom você provar do amor que alguém concede, e nós somos realizados dessa forma, não existe uma expectativa maior do ser humano quando ele não se encontra servindo, né, a quem ele está nesse mundo. Então, acho muito pertinente esse assunto, e vejo que até mesmo esse progresso de nossos representantes, né, sendo estaduais ou também a nível federal, eu creio que é fruto de oração da igreja e é fruto de uma abertura que a igreja teve para esse segmento, né, isso é importante e vamos prosperar nesse caminho com certeza. Que legal, que legal. Eu vou... Oi? Sim, pastor? Eu posso fazer uma pergunta? Fica à vontade, rapidamente. Mas com certeza. A palavra de Deus diz em Provérbios capítulo 12, verso 25, a seguinte, declara a seguinte frase, a ansiedade no coração do homem o deixa abatido, mas a boa palavra o alegra. Esta é uma palavra que nós sabemos que faz parte da realidade das pessoas hoje. A ansiedade que abate as pessoas, leva as pessoas ao sofrimento, ao sofrimento emocional e muitas vezes até ao extremo de desejo suicida. Então, a minha pergunta aqui, nesse gancho do pastor Paulo e até para quem sabe pedir que a deputada fale a respeito, existe hoje a nível de projeto de lei, algum trabalho na Assembleia do nosso Estado que olhe para esse lado que a gente encontra tanto na igreja pessoas desesperadas, pessoas com tendências a não querer viver mais. Eu queria colocar esse tema, desculpe eu tomar o lugar do âncora aqui, deputada, mas esse é um assunto que me toca muito aqui na igreja, nessa linha da questão emocional, que chega às vezes a pontos cruciais. ótimo, posso ir? Então, deputada, com certeza, e fico lisonjeado por ser chamado de âncora dessas sumidades que estamos conversando, já ganhei a noite, tá? O Diego conhece bastante o nosso trabalho e o meu mandato ele é pautado muito na defesa da vida e nós temos a campanha de valorização da vida, pois eu sou presidente da Frente Parlamentar de Combate ao Suicídio. Então, nós temos trabalhado muito essa pauta da saúde emocional e saúde mental. E uma vez me perguntaram, como assim, deputada, a senhora vai falar de valorização da vida e isso não dá voto? Aí eu falei, né? Não, era aí, eu tô falando de um tema importantíssimo, porque hoje em dia muitas pessoas estão perdendo a sua vida. Se não é uma pauta que no mundo político é vista como dá voto, se eu salvar uma vida e depois essa pessoa resolver botar em mim, já tô no lucro, né? O importante é a gente levar essa mensagem. Então, eu tenho trabalhado no mandato, nós temos a Frente Parlamentar de Combate ao Suicídio. Claro que agora, nesse tempo de pandemia, o nosso trabalho tem sido muito pelas redes sociais, né? Mas a gente fazia e faz ações na rua, onde nós já tivemos aqui no Largo Glênio Pérez, em Porto Alegre, um dia, onde montamos uma tenda, entregamos panfletos, levamos mensagens sobre sorrir, ajuda a melhorar, né? Mostrando para as pessoas que, independente da circunstância que elas estão vivendo, a vida dela tem valor e alguém se importa com ela. Também temos trabalhado em busca de políticas públicas nessa área, né? Então, a gente conversa muito com o comitê, porque o governo do estado tem um comitê de prevenção e pós-venção na saúde mental, de combate ao suicídio e a gente troca muita figurinha com esse comitê, né? Muita conversa, muita parceria, já os mandatos já realizaram seminário falando sobre isso, levando instrução, então, assim, é um assunto que está sempre ligado e nós, como igreja, né? Quando eu digo nós, igreja, eu digo nós, né? O ser humano, como igreja de Cristo, nós temos que aprender a levar isso tudo para a sociedade. No momento em que a gente entende a importância que a nossa vida tem para o nosso Deus, para o nosso Criador, nós olhamos tudo de maneira diferente, né? Então, assim, eu procuro, no meu mandato, levar muito isso. Às vezes as pessoas falam, ah, igreja e política não se misturam, ah, igreja está entrando na política. Eu digo, não, só um pouquinho. É eu, igreja, indo para a política. Eu, estando lá, eu estou levando os meus princípios, os meus valores, que é o que falta muito hoje na política, né? É alguém que faça política com princípios, com valores, levando a importância que é tu pensar no outro. Nosso mandato, ele é pautado, então, na vida, né? Na defesa da vida, da família, da fé. E a gente costuma dizer sempre pelo reino e pelo próximo, né? Pensando nas pessoas, levar que as nossas atitudes cheguem até as pessoas. E o pastor Paulo estava falando uma coisa muito importante, né? Nesse tempo, as pessoas pararam para se analisar, né? Naqueles primeiros dias de quarentena, quando tudo fechou, as pessoas acabaram ficando em casa, elas conseguiram parar e refletir o que era importante na sua vida. Porque muitas vezes nós estamos correndo, correndo no nosso dia a dia, cada um correndo atrás de algum sonho, de alguma meta, de algum, né? Às vezes é só trabalho, pensando no dinheiro, e corre, 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 e você deixa de dar valor e olhar para as coisas importantes que estão ali ao seu lado. Muitas pessoas não sabiam mais com quem conviviam dentro da sua própria casa, né? Porque a sua casa era um dormitório, ela saía de manhã, passava o dia inteiro fora, chegava de noite, às vezes os filhos já estavam dormindo, chegava, dormia, saia no outro dia. E aí ela se deu conta, Ela conheceu novamente aqueles que habitavam com ela, né? Porque nem conhecia mais. Mas então as pessoas pararam para refletir e muitas pessoas se encontraram num dilema onde elas viram que elas estavam vivendo uma vida dando importância para as coisas erradas, deixando coisas importantes de lado, e aí a gente chega naquilo que a pessoa tem que procurar uma direção. E muitas vezes elas não sabem onde procurar essa direção. E aí o pastor é outro complemento e traz a palavra da ansiedade, passou aquela palavra que eu gosto muito, e o pastor estava falando e eu estava pegando aqui no lado o meu caderninho onde eu anoto algumas mensagens. E eu abri o meu caderninho e o senhor falou de ansiedade. E eu abri no caderninho que está anotada a palavra de 1 Pedro 5, versículos 6 e 7, que diz, né? Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então eu digo, ele tem cuidado de nós. A nossa ansiedade tem que estar nas mãos dele, e no tempo dele ele vai nos exaltar. Então às vezes nós ficamos preocupados em como vamos chegar, em como vamos conseguir tal coisa, e nós estamos fazendo a coisa errada. O certo é colocar toda essa ansiedade nas mãos do senhor e descansar, porque ele está cuidando de tudo. E no tempo certo ele vai nos exaltar. Nós vamos chegar aonde nós temos que estar. E hoje eu vejo muito isso. As pessoas andam nessa vida ansiosa, elas não sabem mais, né? Tem gente que não consegue ficar em casa nesse tempo de isolamento, né? Ela precisa sair, ela não está conseguindo. Eu já não perdi as contas de quantos dias eu estou em casa já. Eu parei de contar, né? Eu tenho evitado fazer agendas fora, as minhas agendas são todas virtuais, porque é um momento de cuidado. E a igreja também se reinventou nisso, né? São os cultos online, são os cultos através das lives. Então assim, as pessoas, elas não podem dizer que não tem oportunidade de receber uma direção, de receber uma palavra, porque hoje o que mais nós encontramos nas mídias sociais, nas redes, é um pastor pregando a palavra. Eu acho que se você olhar, é o dia inteiro tem algum culto de alguma igreja, de alguma denominação no Facebook, no YouTube, no Instagram, em tudo que é lugar. E nós temos que aprender a fazer essa reflexão, né? Eu na minha página, eu tenho postado toda segunda de manhã uma reflexão para iniciar a semana. Por isso que eu tenho esse meu caderninho, porque eu anoto aqui, depois eu gravo um áudio e a gente coloca gravado lá na página. Porque as pessoas precisam entender, como o pastor falou, que o nosso corpo, ele é criado, né? Mente, né? Alma, espírito e o corpo. São três. E às vezes nós estamos preocupados com o corpo, com o que nós estamos nos alimentando, se a saúde física está em conformidade, e estamos esquecendo da mente, que é o que nós colocamos aqui para dentro, que é a nossa alma, a nossa mente, e estamos esquecendo o mais importante, que é o espírito. E não adianta, se você não preencher isso, você sempre vai ter um vazio muito grande dentro de você. E as pessoas têm procurado nesse tempo preencher esse vazio. E o que a gente precisa, e por isso que a gente defende que a igreja esteja sempre com as suas portas abertas, é oportunizar para essas pessoas que saem sem rumo, sem saber para onde vai, procurando preencher esse vazio que ela encontre. Que ela encontre ali uma porta aberta, um pastor para lhe dar o atendimento, para lhe dar direção. E quando eu falo isso, eu falo com muita convicção, porque para quem não sabe, eu sou criada dentro da igreja, o meu pai aceitou ao Senhor Jesus e começou a seguir a palavra, eu tinha um aninho de idade, então eu cresci nisso, depois se tornou pastor, missionário. Eu sei muito bem como é que é a realidade da igreja. Então quando eu digo e defendo os protocolos de segurança dentro da igreja, eu sei o que é possível, o que é cabível, o que a gente consegue fazer. E também sei a importância da igreja estar com essa porta aberta, porque durante esses anos a gente já esteve enormes, perco os números de pessoas que chegaram na igreja às vezes e dizem, eu não sei nem como eu cheguei aqui. Eu saí de casa pensando em me atirar na frente de um carro, eu não sei como é que eu entrei aqui. A gente sabe que é Deus que levou essa pessoa até lá, porque tinha um pastor para lhe aconselhar. Às vezes nós temos relatos de pessoas que estavam em nas suas casas, pensando em tirar a sua vida de ligar a televisão e tiver a oportunidade de ouvir uma palavra de uma igreja que estava sendo ministrada pela televisão. Então nós sabemos a importância que tem a fé e a espiritualidade e nesse tempo de pandemia mais ainda, porque as pessoas, como eu falei, elas estão nesse tempo perdidas muitas às vezes. As pessoas que não tinham já essa fé consolidada na palavra, ela passa por inúmeras, as suas emoções elas estão afloradas, elas ficam diferentes, ela não sabe colocar a sua ansiedade na mão de Deus e descansar. É uma coisa muito difícil, para a gente que é ser humano, não é fácil, a gente costuma ser ansioso, costuma querer saber o dia de amanhã, mas eu queria até deixar essa palavra também para todos que estão nos assistindo. Primeiro a Pedro, capítulo 5, versículos 6 e 7. Nós temos que colocar a nossa ansiedade nas mãos de Deus e descansar, porque Ele tem cuidado de nós. E se Ele tem cuidado de nós, no tempo certo nós vamos ser exaltados. E ser exaltado é receber a nossa bênção, é ter a nossa paz, o nosso conforto. E o melhor ainda, né, pastor, a palavra de Deus diz que o coração alegre, aformoseia o rosto. Eu adoro essa palavra, né? Porque às vezes as pessoas estão procurando tanto ser bonito e está esquecendo a do coração. Então a gente tem que buscar ter esse coração alegre no Senhor, porque daí sim nós vamos refletir a glória de Deus. E na própria palavra diz que o espírito abatido, né? Como é que agora fugiu a segunda parte do versículo. Mas que você tem que buscar, então, ser esse coração alegre e você só vai ter esse coração alegre quando você tirar dele a ansiedade e colocar no Senhor. Eu queria também deixar esse recado e dizer para o pastor Elton que o nosso mandato busca trabalhar a valorização da vida, a saúde mental e emocional das pessoas, sempre que ter oportunidade também semeando a palavra de Deus no coração de quem nos acompanha. Diego. Muito bem. Oi, fala, pastor Paulo. Eu quero complementar esse assunto porque é bíblico. Já que estamos falando desse assunto, olha como é importante a gente ter representantes que entendam esse processo que a fé causa e que eles têm em mãos ferramentas que dê aporte, então, para as igrejas trabalharem dentro de uma segurança, dá para se dizer assim, que atenda melhor as pessoas. Veja bem, o apóstolo Paulo para a igreja de um conselho, ele distante também. Eu não sei se ele não tinha Facebook, eu acho, na época, mas ele traz um texto em Colossenses no capítulo 2 e eu quero trazer para você, para nós, para quem está nos assistindo, para a gente perceber que a fé ela leva o ser humano a ter entendimento completo, a ele ter propósitos na vida em todas as áreas. Veja bem, porque quero que saibais com grande combate tenho por vós e pelos que estão em Laodiceia e por quantos não viram o meu rosto em carne, para que os seus corações sejam consolados, olha aí a alma, seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor e enriquecidos na plenitude da inteligência. Veja bem, a inteligência emocional, a questão mental, a inteligência para conhecimento do mistério de Deus Cristo em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Veja bem, então quando a igreja ela tem um posicionamento que edifique e que traga e que mostra os resultados que a sociedade vê, mas muitas vezes não quer ver, as pessoas sendo recuperadas, as pessoas sendo atendidas, tendo representantes com esse avanço dentro da ciência, dentro da sabedoria, dentro do conhecimento, dentro das leis estratégicas, rapaz, eu creio que o povo só tem a ganhar. Entende? Por quê? Porque Deus, ele tem a instrumentalidade completa e está dentro do ser humano. O ser humano tem que se encontrar, eu creio que a vocação é chamado para a deputada cumprir o seu mandato dentro de uma ótica que Deus a chamou. Assim como nós temos o chamado pastoral, pastorelto, enfim, outros dons, você também tem essa vocação que você está aí, eu creio que Deus também está te levando para você ser esse representante, o qual tenha esse aporte dentro da ciência, dentro do conhecimento, dentro da espiritualidade, dentro de, que dê suporte, porque você vai também, onde você chegar, vai ser confrontado com esses assuntos. E aí, onde é que vai ter o socorro? Justamente aonde que vai ser sua base. A deputada mostrou a sua base, né? E a sua base é onde? Conhecimento da palavra, a fé, esse assunto levou ela a defender esses princípios agora, pelo seu chamado, no que ela faz lá na Câmara. Então, muito importante isso, porque a Igreja proporcionou, se nós buscar aí a estrutura de fé da família, a gente vai encontrar ali, aonde é que ela começa a dar esses passos, aonde é que ela desperta para esse foco. Deus chamando, né? Deus proporcionando para que a sociedade tenha esse amparo. Quantas vidas que vão ser socorridas com esse projeto aí? Só queria completar nesse sentido aí. E vejo que recebo muitas áudios, recebo muita solicitação de pessoas para ajudar, porque todos sabem aqui, não é nenhum tipo de segredo para ninguém, que eu tenho um trabalho social desde o início da pandemia, transformando azeite que estava sendo descartado inadequadamente em sabão, né? Inclusive, fizemos uma live, eu, a deputada e o Alessandro, responsável lá da Cooperativa Univale, que nos auxilia nesse projeto, que também a própria deputada também gosta muito, porque gosta muito da própria, da área do meio ambiente, né, deputada? Exatamente. E nós temos a solidariedade aflorada nesse tempo, né? Graças a Deus as pessoas têm olhado para o seu próximo, eu adoro esses projetos. É, e aí, lá pelas tantas, e a gente tem, graças a Deus, a gente tem formado, tem aflorado, como vocês já colocaram aí, tem aflorado um sentimento que ele estava represado na sociedade, um sentimento que estava escondidinho, né? Aquele sentimento do coletivo, aquele sentimento do social, né? Onde a própria deputada nos disse, nós tínhamos uma questão que vivíamos na mesma casa e muito pouco socializávamos, né? Quando socializávamos, às vezes, existem famílias que falam não mais no olho a olho, no tete a tete, mas sim, pelo WhatsApp, dentro da sua própria residência, né? E isso é temerário, e isso é temerário, né? E, escutando a fala de vocês, assim, eu consigo perceber, consigo canalizar uma outra questão, né? Além da igreja fazer a questão do assistencialismo social, de levar a espiritualidade, a igreja, eu não tinha pensado, mas a igreja também, ela é um educandário. Por que que é um educandário, né? Porque ela orienta os seus membros de como proceder, né? Vamos manter a higiene, vamos fazer a sepsia, vamos usar álcool gel, e como você sabe muito melhor que eu que vocês são lideranças, né? E que a fala de vocês é uma, a fala do Diego é outra, com certeza eles vão acolher o que os seus pastores estão falando, né? E uma coisa que eu tenho percebido também, isso o Diego está aprendendo a cada dia mais, né? Quanto mais a gente fizer o bem, mais o retorno, ele vem assim de uma forma espontânea. Deus sabe, Deus conhece o coração de cada um de nós, de cada um de nós. A gente pode tentar macular alguma coisa, enfim, mas não, dele a gente não esconde nada, porque ele já sabe. Então, isso nos reforça no entendimento que nós temos que ter isso muito bem claro, e por mais que às vezes, a gente pense que a verdade possa doer, mas ela precisa estar à tona, ela precisa ser transparente. E com isso, com certeza, Deus, a sociedade, ela nos dá aquele voto de confiança, né, senhores? E eu queria aproveitar, não podia deixar de citar aqui o pastor Adalto Santana, que é o pastor da minha igreja lá, da Brasil pra Cristo, gostaria também de mencionar aqui o pastor Manuel da Igreja da Graça, né, deputada, que é o pastor aqui da igreja que a senhora frequenta, né? Isso, o pastor Manuel ali do centro tem a pastora Joyce na feitoria. Isso, exatamente, e também gostaria de deixar aqui um abraço pro pastor Cezão, o pastor Edson Ramiro, que também nos apoia no nosso projeto, então, assim, essas pessoas também estão participando conosco, né, vou deixar aqui mais um boa noite, dar uns recadinhos, se vocês me permitirem, a Elisabeth Rosa tá dizendo, todas as igrejas são sim, essência, sim, eu sou da igreja mundial e toda hora passa pessoas perdidas com pensamento de suicídio e muitos outros problemas, eu agradeço muito a deputada e estamos juntos, deputada. a Ana Carolina tá dizendo, como podemos preservar nossa saúde mental e manter a perseverança neste momento delicado que estamos vivendo? A Suziane tá dizendo assim, lindas suas palavras, pastor Paulo, a Kathleen tá dando boa noite aos pastores, né, e uma pergunta que eu faço, que eu acredito que é uma dicotomia social, né, a gente percebe, né, que as pessoas falam assim, poxa vida, e isso foi uma fala do pastor Paulo aí, e eu vou aproveitar o gancho, onde eu pergunto pra vocês, ciência e espiritualidade, elas estão realmente desligadas uma da outra? Ou elas têm sim a sua ligação? Porque isso é uma dicotomia social, né, acho que seria importante a gente esclarecer pras pessoas, né, a partir do ponto de vista da vivência de vocês. Temos que separar a ciência da espiritualidade ou não? Deputada? Acho que é quase como eu disse que falam que igreja e política não se misturam. A questão da ciência e espiritualidade é bem parecida, né, tem pessoas que não entendem, e eu levo pro lado ao contrário, eu acredito que as duas coisas caminham muito juntos, tá, porque, primeiro, tem pessoas que não conhecem a Cristo, não tem a sua fé estabelecida pra receber a cura, e Deus, tudo que tem aqui na Terra Deus criou, e Deus criou e deu o entendimento a esses cientistas e a esses médicos que criam, né, todas essas oportunidades pras pessoas fazerem seus tratamentos. E, segundo, nós já temos estudos que mostram que a espiritualidade, junto com a ciência, aumenta a potencialidade de cura do indivíduo e do tratamento ter melhores resultados. Então, nós temos visto que tem duas coisas que andam junto, eu sempre reforço muito isso, e por isso que até falei dos cuidados, a palavra de Deus, ela já traz orientações pra nós, ela diz, orai e vigiai, então nós temos que orar e temos que vigiar também, por isso que é muito importante nós cuidarmos da nossa saúde, e nesse tempo em que nós estamos vivendo, tomar todos os cuidados que estamos aí sendo apresentados e necessários, assim como se em todo cristão deve ir ao médico, deve fazer os seus exames periódicos, eu também trabalho a pauta da saúde muito forte no meu mandato, e nesse tempo tenho feito esse alerta, porque muitas pessoas com medo do coronavírus têm deixado de ir nas suas consultas, têm deixado de fazer os seus tratamentos que estavam fazendo, e infelizmente as doenças, elas estão aí, né, o pessoal tá focado na covid e tá esquecendo que as outras doenças estão aí. Eu acredito que são duas coisas que andam junto, você não pode deixar a sua saúde de lado, você tem que procurar o seu médico, fazer os seus exames preventivos, se alguma coisa for diagnosticada, fazer o tratamento, sem nunca deixar a sua fé e a sua espiritualidade, essa tem que andar junto, porque ela vai te ajudar no tratamento, e muitas pessoas sim, alcançam a cura pela fé. Eu creio nisso, eu vejo isso, eu vivo isso, mas a gente tem que fazer esse alerta, também tem pessoas que pensam que porque estão numa igreja ou por um ato de fé, elas querem parar de tomar os seus remédios sozinhas, querem interromper os seus tratamentos sozinhas, não é assim que funciona. Quando Deus dá a cura, ele constata a cura, o médico vai lá e vê que você tá curado e ele diz, ó, você não precisa mais tomar esse remédio, né, a gente já tem testemunhos que pessoas contam que os próprios médicos vão e falam, né, e contam pros pastores, olha, ela disse, não, mas a minha fé vai me curar, e eu pensei, não, isso não vai acontecer, ela voltou aqui e eu tive que dizer, a tua fé te curou porque não tinha cura e realmente você tem que parar de tomar esse remédio, mas nem uma coisa não anula a outra, as coisas têm que andar em sintonia e nós precisamos ter esse equilíbrio, né, todas as pessoas, nós temos que ser equilibrado, porque tudo que é demais vira fanatismo, vira vício, né, assim como as pessoas se viciam às vezes, eu digo, as pessoas falam em drogas, falam, né, em bebidas alcoólicas, mas tem gente que é viciada em chimarrão, tem gente que é viciada em internet, tem gente que é viciada em café, exatamente, então assim, tudo que é demais vira vício, e também a parte do cristianismo, da fé e da espiritualidade tem que ter o seu equilíbrio, senão vira fanatismo, você deixa de crer na palavra de Deus e viver essa palavra para ser um fanático que vive alienado do que está acontecendo, e nós precisamos ter esse equilíbrio entre a fé, a espiritualidade e a ciência, para mim são coisas que andam junto, claro, que eu sempre estou fortalecida na minha fé, eu não posso deixar a notícia amar, às vezes, vem o diagnóstico de uma doença, ela me abater, eu tenho que crer sim na palavra de Deus, mas não posso esquecer de seguir todas as orientações. Legal, legal, pastor Elton, qual é a sua opinião sobre? Olha, eu vejo que a ciência e a religião ou a ciência e a fé ou ciência e espiritualidade, o termo que tu propôs, fazem parte de um mesmo ser humano, né? Então, nós precisamos entender, as coisas não são dissociáveis, elas andam juntas, né? E essa questão do fanatismo que a deputada colocou, Caiu a sua internet aí, pastor, seu áudio. É, não estamos ouvindo. Agora voltou. Não. Não, não estou ouvindo, pastor Elton. Também não. Também não. Mas, eu posso continuar enquanto ele só? Por favor, pastor Paulo. Olha só, dentro desse assunto, é aquilo que eu terminei com o texto básico e quero complementar a fala da deputada, eu creio que o fanatismo ele trouxe muito prejuízo à igreja, né? Ele bloqueou a forma da sociedade ver a igreja. Por quê? Porque a fé era cega, vou dizer assim, entendeu? Mas hoje, eu creio que próprio Deus permite dar oportunidade para que as pessoas nesse tempo mesmo que a gente está vivendo, elas parem e façam uma avaliação de quem é Deus para elas. Por quê? Por que eu digo isso? O texto que eu finalizei, ele diz bem claro, é em Cristo, né? Ou seja, é em Deus que estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Então, andam junto, né? Fé e ciência. Como o pastor Alto comentou, tá no mesmo ser. E Deus, ele não faz nada, Deus, ele não faz nada incompleto. Né? Deus, ele faz as coisas completas. No tempo dele, né? Olha quantos deputados, seja estaduais e federais, que vieram nas últimas eleições, né? Com esse viés de trazer os princípios do reino de Deus para a política, a fim de mudar a política, a fim de mudar o sistema, né? E eu creio que Deus está proporcionando essas oportunidades para que a sociedade veja, né? Julgue, que a sociedade perceba que o controle de todas as coisas vem de Deus, está em Deus. mesmo a pandemia, né? Eu creio que no momento certo, Deus já concede a sabedoria para que a vacina, para que o remédio, ou seja, para que o combate direto a esse vírus, ele venha para a sociedade. Mas, enquanto não se chega à certeza disso, as pessoas já estão procurando estar em melhor forma de dizer assim consigo mesmo, por causa da pressão, por causa do medo, por causa das más notícias, né? E o melhor caminho e o melhor consolo para isso ainda está nas igrejas. E aí, vem de Deus. É por isso que eu afirmo também, com certeza, fé e ciência andam junto. Cada um no seu viés. Eu posso até acrescentar, se completam, se completam, né? Porque a inteligência vem de Deus. imagina um Deus que criou o mundo. Não vai criar a ciência, não vai dotar as pessoas de dons para todo esse processo. Então, eu vejo que esse tempo, e a gente pode perceber também, pelo próprio caminho da internet hoje, quantos cultos há um tempo atrás, a TV, a TV era dita, mal falada, como um caminho que era do diabo. o pastor Elton pode confirmar isso. A deputada deve ter ouvido sobre isso. A internet, estamos ouvindo. Eu só vou complementar, a própria internet, e hoje, a internet, a TV, é um dos melhores canais, uma melhor ferramenta para chegar até o ser humano. Muito bem. Então, pastor Elton, por favor, conclua. Ok, desculpem aí a questão técnica aqui. Bom, o que eu vinha dizendo é que a questão desta separação que fazem, que algumas pessoas fazem, esta polarização que hoje faz tão mal para o nosso país, faz tão mal para a nossa população, a polarização. E eu acho que nós temos que procurar como cristãos este equilíbrio, esse equilíbrio que a palavra de Deus nos dá. que se nós temos fé, se nós temos fé, e a fé, como dizem hebreus, é a certeza, é a convicção daquilo que nós não vemos, daquilo que não é tangível, como a ciência trabalha com as coisas tangíveis, com as coisas prováveis, e a fé não. A fé é crer naquilo que não se vê. A fé é ter a certeza da esperança que temos em Deus, na mão de Deus. Então, eu creio que nós precisamos manter bem claro isso, que a fé e a ciência fazem parte de um mesmo projeto, o projeto de Deus para a humanidade. Porém, nós entendemos que a fé ainda é fundamental, porque em todos os níveis em que a ciência esteve, desde o princípio, lá quando descobriram o fogo, a roda, desde o início da sociedade, desde as primeiras descobertas científicas, até o avanço tecnológico que temos hoje, em todos esses períodos da ciência, em todo esse crescimento exponencial da ciência, ali sempre esteve presente a fé, ali sempre esteve presente a mão de Deus agindo, e por isso não é uma coisa separada da outra, não, andam juntos, fé, espiritualidade e ciência, e nós precisamos orar nesses dias para que esta polarização de todos os assuntos, né, estão terminando muitas vezes com, estão tirando a paz das pessoas, estão fanatizando as pessoas, nós temos que entender que a gente precisa caminhar com equilíbrio, né, a nossa caminhada precisa ser uma caminhada, se é de fé, ela é equilibrada também sabendo que a ciência nos auxilia, eu falei para os pastores esse dia, um dia desses aqui na cidade, que estavam chateados por causa de uma, de um decreto municipal que, é, estava diminuindo o número de pessoas, claro, porque estava atendendo a uma disposição estadual de 30 pessoas, e alguns irmãos ficaram um pouco revoltados, alguns que ficaram um pouco bravos, eu disse para eles, irmãos, vamos ler, lá no livro de Daniel, no capítulo 6 de Daniel, quando saiu um decreto contra ele, quando saiu, né, um documento contra ele, é, quando saiu uma PL contra Daniel, né, que ele não poderia mais orar, que estava proibido de orar, Daniel não se revoltou contra as autoridades, Daniel não se revoltou contra o rei Dario, olha o que diz lá na palavra, ele foi para o seu quarto, abriu a janela que dava para a bunda de Jerusalém e orou, como costumava fazer três vezes por dia, isso é fé, e isso é entender que os governantes, as pessoas que estão dotadas de cargos, de responsabilidades, elas precisam trabalhar baseadas em dados científicos, e nós, por nossa vez, que vivemos da fé e pregando a fé, precisamos orar por essas pessoas, a Bíblia ensina isso, que devemos orar pelas autoridades para que haja paz onde vivemos, então, eu creio que uma das piores doenças que há hoje, tão destrutiva quanto o coronavírus, é a polarização, é essa polarização onde de um lado tudo é ruim, e do outro lado tudo é maravilhoso, não é assim, nós precisamos brilhar o caminho de um brilho, tá certo, muito bem, nós já estamos nos encaminhando aí para o nosso final, mas eu quero ainda aqui fazer alguns chamamentos, dar uma boa noite para o Alessandro Alves, uma boa noite para a Mara Regina, que está com nós, também que está nos assistindo, o Rui diz assim, ciência também está sob o domínio de Deus, segundo Daniel 12, 4, também, deputada, a Ágata está lhe mandando uma boa noite, está mandando uma boa noite aos pastores, né, e também, pessoal, acredito que o próprio governo municipal aqui, que nós estamos ligados, também está se renovando a cada dia, hoje nós tivemos, algumas semanas atrás, nós tivemos também algo novo aí, que são as missas no sistema drive-in, né, que também é uma outra coisa que a gente tem que estar, as autoridades, elas precisam estar se reinventando, né, e eu consegui perceber que o prefeito municipal, o prefeito Vanazzi, também, ele tenta se adequar, né, na medida do possível, e já também, né, deputada, a gente vê quando o próprio pastor Paulo menciona, né, o chamado de uma deputada cristã, né, enfim, a senhora tem conduzido, né, algumas missas dentro da própria assembleia, assim como a deputada Lisiane também andou a semana passada, se não me engano, conduzindo. Fala um pouquinho pra nós, já existia esse, digamos assim, essa cultura, né, de fazer esses tipos de celebrações ou não? Lá em Brasília, a Frente Parlamentar Evangélica, ela tem, ela faz toda quarta-feira, às oito da manhã, tem o culto da Frente Parlamentar Evangélica, e com esse tempo de pandemia, eles estão transmitindo pelo Facebook também, né, porque a maioria das vezes eles estão fazendo agora pelo Zoom, então cada um entra na sua casa, e aí cada quarta-feira é um pastor diferente que ministra pra lá, um irmão que louva, e agora eles têm transmitido pelo Facebook, então, eu agora tenho começado todas as minhas quartas-feiras de manhã, às oito da manhã, eu começo participando do culto da Frente Parlamentar Evangélica da Câmara Federal, antes de iniciar o meu dia. Aqui na Assembleia Legislativa, o meu mandato, tem um grupo, de irmãs, das mulheres que vencem da minha igreja, que fazem interseção, então elas iam também toda quinta-feira na Assembleia Legislativa pra fazer interseção lá, a Assembleia Legislativa tem a sua capela, ela é pequenininha, uma vez a gente fez um culto lá e ficou gente pra fora, daí ficou pequena, mas ela tem a sua capela e essas irmãs, elas iam ou na capela ou no meu gabinete fazer interseção todas as quintas-feiras. Nós estávamos programando, também através do Conselho de Pastores, eu não posso me esquecer disso, eles também estão fazendo, acho que era toda primeira segunda do mês, ou segunda segunda do mês, eu não vou me lembrar, também estavam fazendo interseções com pastores lá na Assembleia com um culto. Só que com a pandemia tudo parou, e nós estávamos marcando junto com o Conselho de Pastores, conversando com o pastor Olavo, uma grande interseção que seria na Assembleia, que seria no Dante Barone, então nós, o Dante Barone, ele tem lá quinhentos lugares, quinhentos e poucos lugares, e a ideia era que cada município tivesse representado naquele lugar para fazer um culto de celebração. Não conseguimos ainda colocar em prática, porque estava marcado para março, e aí chegou a pandemia, a Assembleia está fechada, mas eu acredito que assim que for retomada as atividades, nós vamos programar sim, vamos fazer um grande culto de ação de graças, e sempre, lá no meu gabinete, ele já é conhecido na Assembleia Legislativa como um socorro, então assim, o pessoal sabe que a deputada é cristã, que tem várias pessoas que trabalham no meu gabinete que são cristãs, que são esposas de pastores, que trabalham lá conosco, então volta e meia bate alguém lá, esses dias, esses tempos, antes da pandemia, tinha uma moça sentada na recepção, e eu olhei e disse, mas não tem agenda agora, não é com a senhora, deputada, ela está esperando a assessora fulana, porque ela vai fazer uma oração e tal, ela não está muito bem, eu disse, ah, tá bom, então assim, o gabinete também é conhecido como um ponto, na Assembleia Legislativa, como um ponto de socorro espiritual e emocional, o pessoal quando precisa bate lá, tem as pessoas às vezes que levam, olha, eu estava conversando com ela, ela precisa de uma orientação, de uma palavra, então eu trouxe aqui no seu gabinete, algum assessor, senta ali do ladinho e também leva essa palavra, então assim, é como o pastor falou, eu e a Lisiane, a gente se sente missionárias num campo, assim como missionários às vezes vão para outro país levar a palavra, nós nos sentimos missionários em que nós estamos lá na política, fazendo um trabalho sério, voltado para as pessoas, né, a gente, eu gosto de falar muito isso, porque às vezes as pessoas pensam que o cristão vai para a política só pensando na igreja, ah, eu vou ir para ajudar a minha igreja, eu vou fazer tal coisa para a igreja, e não é isso, né, nós estamos lá pensando num todo, levando, como eu falei no início, princípios e valores para dentro da política, que é o mais importante, que é fazer a política como ela deve ser, a política original, que é aquela política pensada nas pessoas, então, o mandato está lá, sempre atuante, quem não conhece, quiser conhecer um pouquinho mais, pode pesquisar aí nas redes sociais, no Facebook, Franciane Baia, conhecer o trabalho do mandato, e sempre que pode, está semeando a palavra de Deus, colocando lá a sementinha, porque não teria como ser diferente, eu, esses tempos, estávamos celebrando o aniversário de 20 anos da nossa sede, aqui em Porto Alegre, e eu fiz uma reflexão, a minha história, a minha vida, não tem como ser separada da minha igreja, né, porque eu cresci nela, eu conheci meu esposo nela, eu casei nela, eu construí a minha família nela, e eu sigo hoje, na política, potencializando tudo aquilo que eu aprendi dentro da minha igreja, que é olhar pelo próximo, é ter esse espírito de solidariedade, é esses princípios e esses valores que fazem a pessoa não se desviar do caminho, porque às vezes muitas pessoas dizem, ah, a política é suja, a política tem coisa errada, se tem, mas eu não vou desviar do caminho, porque eu tenho a palavra de Deus no meu coração, então quando eu estou lá, eu estou em missão, pensando nas pessoas, nas políticas públicas, e também levando princípios e valores cristãos, e a palavra de Deus, sempre que a gente tem oportunidade. Que legal, pastora, deputada, pastores, eu tenho, é uma felicidade essa minha live, que eu quero que a senhora, deputada, mande um beijo especial para a minha mãe, a dona Ione, que entrou, conseguiu entrar, ela estava, ela nunca tinha conseguido entrar, ela está ao vivo com nós aqui, manda um abraço para minha mãe, dona Ione. Ô dona Ione, um beijão, ó, de coração, nós estamos sempre na missão com amor e a senhora acompanhando a gente. Tá certo, e pastores, para vocês terem uma ideia, né, com relação aos decretos que são instituídos aqui no município, as duas deputadas, Baia, né, eu costumo dizer, elas são muito ligadas, se eu não mando para elas quando saem, elas já me cobram, e aí, como é que está a situação aí, tão inconstante diálogo comigo, a gente está sempre trocando ideias, enfim, elas estão em constante preocupação com o tema, tá, pastores? Então, assim, é uma coisa, assim, de bastidor, mas que eu faço questão de dizer, porque eu me sinto honrado, né, de ser os olhos das deputadas aqui na cidade, né, deputada? Estava com o meu microfone fechado. Muitas das pessoas não conhecem, né, esse trabalho que a gente faz de auxílio nesse tempo de pandemia às igrejas, porque não é um trabalho que a gente divulga nas nossas redes sociais, mas bem como já falou o Diego, eu já vou, então, me colocar à disposição aqui, não importa a sua denominação, não importa a sua igreja, pastores, nós estamos sempre à disposição para auxiliar com orientação, às vezes auxiliar no município que o prefeito quer fechar a igreja, depois a gente vai lá, faz aquela agenda, faz aquela conversa, dá aquele auxílio, nosso mandato está à disposição de todos os pastores, todos os irmãos em Cristo, que precisam ter garantido, né, o seu direito de estar com a igreja de portas abertas, de estar atendendo, o Diego aqui falou dos cultos em drive-in, né, foi até numa conversa nossa, ele disse, olha deputado, os pastores aqui tiveram essa ideia da senhora falar com o governador, eu disse, olha, mas no decreto do Estado não proíbe, daí eles, né, vocês já correram aí, conseguiram em São Leopoldo ter autorização também pra isso, então é assim, trocando ideias, conversando, que nós vamos trabalhando a pauta das igrejas no mandato. Que legal. E pra gente encerrar, então, e vou fortalecer essa questão, né, que nós não temos que ter esse revanchismo, eu costumo dizer, né, que nós, principalmente gaúchos e gaúchos, nós temos uma dicotomia secular, né, ou tu é chimango, ou tu é maragato, ou tu é de esquerda, ou tu é de direita, ou tu é gremista, ou tu é colorado, né, então eu quero finalizar e propor aos senhores, né, que façamos aqui um fechamento um pouquinho diferente, né, afinal de contas, o nosso presidente Bolsonaro testou positivo, né, pra o Covid-19, e também aqui o nosso prefeito Arivanazzi também testou positivo, e eu gostaria de propor pra nós que façamos aqui, então, uma oração pra gente finalizar, né, e mostrar, né, que não só pra X ou Y, mas para essas autoridades que estão hoje instituídas, né, e pra todos aqueles, pra todas aquelas famílias que foram assoladas nesta pandemia, o que que vocês acham? Podemos? Podemos, sim. Ótimo, Diego. Eu até posso, ótima ideia, excelente. Eu até, eu quero já fazer a minha parte, Diego, eu quero tomar a liberdade de eu pautar uma palavra em cima disso e de repente eu tomo a tua vez também de escalar o pastorel pra fazer essa oração, né, como autoridade do nosso município, né, o pastor é aceito, o pastor é gente boa, é, tu falou em gremiça em Colorado, né, já que a deputada é gremiça também, eu também sou, não temos, não somos, a gente não tem essa rivalidade, né, só pra lembrar, né, da situação de ontem, o pastor também é colorado, mas é gente boa, mas eu quero trazer a palavra. dois a dois, né, acertei o placar ontem, olha só, olha o que a palavra de Deus, ela fala como comparação, e eu acho que esse texto, ele fecha com chave de ouro os assuntos que nós abordamos, né, porque está em Deus, é o caminho pro ser humano se encontrar, e está em Deus a salvação pra todas as áreas, né, o sinônimo de salvação é solução, mas veja esse texto, em Efésios, no capítulo 3, no versículo 14, é, por causa disso, o apóstolo Paulo também fala, me ponho de joelhos perante o pai de nosso senhor Jesus Cristo, do qual toda a família, observem isso, nos céus e na terra, tomou nome, então ele usa a instituição família, né, é, comparando pai, é, é, filho e espírito santo, e ele traz que essa ligação também Deus vê na terra, com as famílias, nas famílias, né, para que segundo as riquezas da glória vos conceda que sejais corroborados, ou seja, revestidos, revestidos, percebam, é, com poder pelo seu espírito no homem interior, tudo que o ser humano precisa nesse tempo, ser revestido no seu interior, ser cheio no seu interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de estando arraigados, fundados em amor, poderes perfeitamente compreender com todos os santos, qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus, ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais, abundantemente, além daquilo que pedimos, ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, e essa glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre, amém. Veja a bondade de Deus, e o completar de Deus para o ser humano, em Cristo Jesus. eu estava me maravilhando com as palavras da deputada, ela, igreja viva, lá no seu gabinete. É isso que Deus espera de nós, né? E observe, Diego, observe, Diego, os fundamentos que ela trouxe e que ela hoje defende, né? Se serve como conselho de seu humilde pastor, observe, Diego, porque é muito importante isso para a vida. Que Deus abençoe. Estamos em construção. O papo está tão bom que a hora está voando, né? Mas eu queria complementar que antes da oração, trazer dois versículos rapidinho. Primeiro a Timóteo, primeiro a Timóteo 2, no versículo 1 e 2, diz assim, antes de tudo, antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ação de graças por todos os homens, pelos reis e por todos que exercem autoridade para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica com toda piedade e dignidade. E aí a gente faz a reflexão, né? Quando que nós paramos para orar, interceder, suplicar e agradecer pelas autoridades, né? Muitas vezes, quem se coloca para um cargo público e chega a esse... Uma vez uma pessoa me perguntou, ser prefeito nunca mais, ele falou para mim. Eu disse, por quê, né? Conversando com o prefeito, ele disse, porque se tu não faz, se tu não consegue fazer, tu leva da população. Se tu faz, a pessoa disse, não fez mais que a tua obrigação. É verdade. É verdade. Então, assim, né? E aqui, a palavra de Deus já traz o quanto é importante nós orarmos e agradecermos pelas autoridades constituídas, né? E o pastor Elton trouxe uma coisa muito importante que, nesse tempo, infelizmente, essa polarização tem feita... A humanidade tem perdido com isso. Porque as pessoas não têm mais equilíbrio, elas não sabem mais fazer uma conversa, assim, né? Pastores. Às vezes, pastores de outras denominações, eles não sabem conversar entre si porque são denominações diferentes. Pessoas que têm partidos políticos diferentes não sabem debater e conversar porque têm partidos políticos diferentes. E o ser humano tem perdido com isso. E a palavra de Deus também diz em Jeremias 29, 7 Orai pela paz na cidade porque na sua paz vós tereis paz. Então, nós temos que orar, sim, pelos nossos governantes. Independente se eu votei ou não votei nele. Ele chegou lá pela maioria da população. E eu costumo dizer, né? Ele é o capitão do barco. Então, eu tenho que orar para dar certo porque eu estou nesse barco, né? Se eu estou dentro do município, o prefeito é o capitão. Ali, eu estou dentro desse barco. Se der a coisa errada, eu vou junto, né? Dentro do nosso país é a mesma coisa. O presidente que dirige. Se der errado, eu estou aqui no Brasil. Então, eu faço parte disso. Então, independente se eu votei ou não votei nele, se eu concordo com todas as ideias ou se eu não concordo porque nós não precisamos concordar com tudo, nós temos que saber ter esse equilíbrio e nunca deixar de orar. Porque nós temos que orar para Deus abençoar essas pessoas, para Deus iluminar essas pessoas para que o que ela faça seja o melhor para a população como um todo. Então, a palavra de Deus já nos adverte em 1 Timóteo 2 que nós devemos interceder pelas autoridades. Em Jeremias 29, ela diz orar pela paz na cidade porque na sua paz vós tereis paz. Então, se nós queremos ter paz, nós precisamos orar sim pelas nossas autoridades, eu costumo dizer, políticas e eclesiásticas porque daí nós vamos estar abençoados. Glória a Deus. Pastor Elton, então, coube ao senhor a fazer a culminância desta grande live abençoada. Eu agradeço a minha querida deputada Franciane Bayer, além de uma pessoa que eu sigo, que eu represento, uma grande amiga, inclusive. Pastor Paulo, muito obrigado por tudo, obrigado por estar ao meu lado, me guiando, me ajudando a fazer sempre o meu melhor. E, pastor Elton, foi um prazer estar com o senhor aí. espero sim, vou estar sim em algum momento o convite que o senhor me fez para ir lá conhecer o Conselho dos Pastores, certamente eu estarei sim. E cabe ao senhor, então, a fazer o fechamento dessa grande live. Uma boa noite a todos, muito obrigado. Boa noite. Eu quero encerrar, então, abraçando virtualmente os irmãos, deputada Franciane, um grande prazer estar debatendo, conversando, batendo esse papo com a senhora, com o pastor Paulo, com o Diego. Eu queria encerrar aqui lembrando o que diz em Romanos capítulo 12, versículo 18. Sempre que possível, tenham paz com todos os homens. Então, nós precisamos ser, fomos chamados para sermos pacificadores e que nós possamos viver nesses tempos de tanta dicotomia, de tanta brutalidade, de pensamentos e de opiniões, que nós, como cristãos, possamos trazer o exemplo do Cristo para a nossa convivência diária, demonstrando o amor de Deus e buscando a paz com todos os homens, sempre que for possível que estiver ao nosso alcance. Eu quero, então, irmãos, fazer uma oração junto com vocês, por todos aqueles que estão nos assistindo, quero dar um abraço em cada um dos que estão nos assistindo aqui através do Face, muitas pessoas conosco agora, eu consigo visualizar aqui também no meu monitor, quero mandar um abraço para todo mundo, que Deus abençoe a cada um. Vamos orar, então? Convido-nos para nós orarmos em nome de Jesus Cristo. Pai, querido, muito obrigado por esta noite, por esta oportunidade que te vendo, que o Senhor nos construiu. Pai, eu quero pedir a Tua bênção ainda mais e mais da Tua graça sobre a vida da Franciane, que a Tua filha seja, Senhor, luz naquele lugar, que o Teu Espírito Santo possa dirigí-la, Senhor, cada dia mais, Senhor, que o Teu Espírito possa dirigí-la cada vez mais naquele lugar onde ela é, a minha Senhor, representante da Igreja de Cristo, não de uma denominação, mas da Igreja, Senhor. Abençoamos, Pai. Senhor, declaro a Tua bênção sobre a Tua filha e sobre todos os projetos que trabalham nela em nome de Jesus. Eu abençoo nesta noite também o dia do Diego, que o dirige em Deus. Eu peço a Tua bênção também sobre o Pastor Paulo, sobre a nossa cidade, com o nome de Jesus. que não esteja sobre o nosso estado, sobre a nossa nação, sobre a nossa cidade. Nós pedimos derrama da Tua graça, da Tua paz, da sabedoria aos governantes, da sabedoria aos pastores. Senhor, dirige tudo, nós Te pedimos, nos dê, Senhor, cada vez mais da direção, da visão, da iluminação do Teu Espírito Santo. Amém. Muito obrigado pela oportunidade que temos nesta noite. Em nome de Jesus, nós oramos e Te agradecemos, Pai. Amém e amém. 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 e meia de live. Benção total de Deus. Gente, muito obrigado. Uma boa noite a todos. Boa noite. Até logo. Deus abençoe. Tchau. Pessoal, então, estamos fechando uma live abençoada, uma live fantástica, onde espero ter atingido o objetivo, que é levar a palavra de Deus às pessoas neste período tão difícil, neste período de incertezas. Contudo, volto a dizer sempre o que digo no final das lives. Tenho certeza que nós vamos sair dessas, desta situação. Tenho certeza que nós vamos sair renovados, vamos estar com o espírito renovado, vamos olhar a vida com outro sentimento. Gostaria aqui também de desejar melhoras ao prefeito da cidade, Arivanase, que está lá trabalhando incansavelmente pela nossa cidade, e também não só ele, mas todas as famílias que foram assoladas por este vírus. E também não vou deixar de me furtar, também estimo melhoras, sim, para o presidente do país, Jair Bolsonaro. Afinal de contas, a política é apenas uma coisa, nós temos que ser mais humanos, nós temos que parar com rusgas e precisamos ser mais disponíveis uns aos outros. Muito obrigado, uma boa noite e até a próxima quinta neste mesmo canal. Deus abençoe a todos. Boa noite. Tchau. Tchau.